O Conselho Tutelar da Cidade do Senhor do Bonfim, vamos conversar com os conselheiros Benedita e Marcelo, para entender um pouco como funciona o Conselho Tutelar. Que bom estar falando com vocês nesse assunto tão importante. Preto, eu gosto de você falar a respeito do Conselho Tutelar. O que é realmente o Conselho Tutelar? Bom dia, Matheus. O Conselho Tutelar, ele foi criado para defender e garantir os direitos de crianças e adolescentes a partir do momento que esses direitos sejam violados ou ameaçados. Pessoas que quiserem fazer algum tipo de denúncia, qual o número para contato ou até mesmo endereço? O contato do Conselho Tutelar é o 3541-6366 ou o celular, que é o do plantão, 24 horas, 9923-4170. O endereço físico, assim, para a pessoa estar buscando pessoalmente? Rua Conegogo, 196, Centro. É muito importante o trabalho de vocês e, Marcelo, há uma diferença muito grande do Conselho Tutelar com o juizado de menores. Você poderia explicar a função de cada um, diferenciar essa questão? Bom dia, Matheus. Você fez agora uma pergunta pertinente, muito importante. É porque a população confunde muito o juizado de menores com o Conselho Tutelar. Na verdade, quem faz o serviço de fiscalizações nos bares festa é o pessoal do juizado de menores, no caso, o agente de proteção, no qual eu também faço parte. E o Conselho Tutelar, ele não pode também deixar de ser comunicado e, a depender da situação, o Conselho Tutelar se faz presente, sim. Mas a fiscalização mesmo, quem faz é o Poder Judiciário, através do juizado de menores. Nesse caso, aquele vizinho que está observando uma situação de, talvez, abuso com alguma criança, ele pode entrar em contato com o Conselho Tutelar? Vocês poderiam estar entrando diretamente com o juizado de menores? Sim, imediatamente. Aquele vizinho que identificar, ele tem pura obrigação, né? Porque é um dever mesmo da sociedade comunicar ao Conselho Tutelar, através de denúncia anônima. Ou então, estar comunicando também um disque sem, né? Mas, como seria uma coisa de imediato ali, tem que estar informando naquele momento. A polícia militar, o Conselho Tutelar, e que a gente, em parceria, a gente vai sim estar tomando as providências naquele momento. Há uma proteção e até mesmo sigilo por parte de vocês, em questão dos denunciantes, para que a pessoa não fique como ele está denunciando? Sim, sim, sim. E isso aí é uma das coisas que mais aqui a gente tem, que é o sigilo. O sigilo aqui, ele é indispensável, né? Porque a gente está se tratando de vida, assim. Então, qualquer cidadão pode ficar tranquilo, né? Que a identidade dele será preservada. O Conselho Tutelar tem critérios de idade? Qual é a idade que vocês podem estar trabalhando e atuando? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes? Isso, né? A gente, o Conselho Tutelar, ele tem a competência de zelar e proteger a criança e a adolescente, né? Até 18 anos, a gente está para proteger, viu? Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Eu que agradeço e a gente está aqui à disposição sempre, viu? Benedita, muito obrigado por estar trazendo informações importantes aqui para a população da cidade do Seu do Bonfim. Eu que agradeço e vocês podem estar vindo sempre que quiserem.